Fala Leão! Olha só, alguma vez você estava na sua casa e aí você estava com a internet no seu celular aí você foi pra outra sala, pra cozinha, pro andar de cima, pro andar de baixo e a conexão falhou aí você teve a brilhante ideia, vou comprar um novo roteador aqui pra minha casa e aí toda vez que você vai de um cômodo pro outro você tem que ficar tocando a rede do seu celular bom, se você tiver isso, a automação residencial pode ser um problema pra você e a conexão entre os equipamentos pode ser um transtorno gigante pra você por isso que hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante e muito importante pra você que é profissional você que é um eletricista classe A, que é a parte de infraestrutura de rede quando você vai falar na verdade de instalar uma casa inteligente, automação residencial pro seu cliente eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão eu ajudo você eletricista a se transformar num eletricista fora do padrão um verdadeiro eletricista classe A e por isso que eu trouxe esse assunto aqui no dia de hoje nós estamos prestes a fazer uma instalação de uma automação residencial, uma casa inteligente vou até pedir pro Bruno colocar as imagens da visita técnica que nós fizemos e você vai, é óbvio, vai ter esse conteúdo aí pra que você consiga acompanhar passo a passo da instalação também tá bom? então nós fomos lá, fizemos a visita técnica e vai ser uma instalação bem robusta, bastante robusta e a única coisa que eu não quero é que o meu cliente tenha problema em relação ao uso dos dispositivos lá dentro, ou seja, da automação nós vamos ter lá, pra você ter uma ideia, a parte de interrupção de iluminação, interruptores nós vamos ter também a questão de dimerização de iluminação nós vamos ter também lá a parte de persianas nós vamos ter também, ou seja, vão ter várias coisas a parte de, o Vitor fez assim pra mim ali agora, né? que é o controle universal também, que nós vamos instalar lá pra que ele consiga controlar não só a televisão, mas também o ar-condicionado e todos os dispositivos que dependem de controle remoto mas, para pra pensar, né? a gente vai usar nessa situação, tudo o Intelbras aliás, se você quiser um conteúdo sobre como instalar esse produto específico da Intelbras coloca aqui no comentário, porque aí a gente produz esse conteúdo pra você, beleza? bom, moral da história é que eu não posso colocar em risco a minha execução da parte de automação de casa inteligente, tá? então eu preciso estar muito atento, porque eu não sou amador você não é amador, né? então você não tá fazendo de maneira amadora a instalação, certo? então eu preciso ficar atento no quê? na infraestrutura de rede que eu tenho dentro da minha, da casa do meu cliente, tá? por que que isso é importante? porque se a rede tiver oscilações, variações eu vou ter oscilação, variação também no funcionamento dos dispositivos sabe quando você vai fazer a instalação? ou se você já fez, ou se você viu aqui um conteúdo no nosso canal do YouTube aqui no nosso canal você viu que quando a gente vai fazer a configuração ele pede que seja rede 2,4 GHz o que isso significa? resumindo, essa rede de 2,4 GHz é uma rede que, na verdade, tem uma infraestrutura que ela é particionada em canais o alcance dela é maior do que a do 5 GHz mas só que tem a vantagem do 5 GHz tem a vantagem do 2,4 GHz moral da história é que o Wi-Fi pra ele se comunicar ali ele vai ter uma especificidade que é trafegar os dados em um canal específico aí vem aqui a primeira dica pra você, tá bom? imagina que nós temos ali do canal 1 ao 11 só que a maioria das vezes quando você configura na sua casa o roteador ele, na verdade, está na opção de canal automático o que o roteador faz? conforme vai oscilando ali a conectividade ele muda sozinho do 6 pro 11 do 11 pro 10 do 10 pro 2 isso faz com que o seu roteador mude automaticamente esse canal de comunicação é igual quando você, na verdade, tá ouvindo rádio aí você coloca ali, ó transcontinental aí você muda ali pra band FM são os canais ou seja, a faixa de frequência que está sendo utilizada tudo bem? só que sabe qual é o problema? o seu vizinho tem Wi-Fi o vizinho de baixo tem Wi-Fi do lado tem Wi-Fi do outro lado tem Wi-Fi tem um monte de redes ali se eu tiver um canal muito sobrecarregado porque está tudo no ar, né? eu posso ter interferência e ter oscilação de performance na minha rede isso é um detalhe importante então, sempre que você for fazer você tem um aplicativo que agora não vou saber o nome pra te falar ah, eu esqueci é igual o nome na verdade mas eu vou pedir pro Davidson colocar Davidson não o Bruno colocar aqui no nosso vídeo esse aplicativo, tá? que ele, na verdade ele só funciona no celular Android tá bom? mas você consegue ver qual que é a rede menos sobrecarregada ali da sua, da instalação pra que você possa configurar a infraestrutura de rede do seu cliente nesse canal aí pra não ter tanta oscilação e conflitos de conectividade assim, os seus equipamentos dispositivos de casa inteligente vai trabalhar de maneira mais eficiente mas se você quiser dar um passo a mais ainda aí tem esses caras aqui, ó né? roteador do tipo mesh lembra que no começo do vídeo eu falei que ah, quando você começa a mudar de um lado pro outro de um cômodo pro outro você tem que ficar mudando a rede do seu da sua internet pra que você tenha conectividade o que que o roteador mesh ele faz pra você? além de deixar a rede mais estável deixa eu ver se consigo abrir aqui pra mostrar pra você além de deixar a rede mais estável ele permite com que você tenha na verdade uma configuração mais profissional deixa eu abrir aqui será que eu tô abrindo do lado errado? deixa eu ver aqui, ó imagina o seguinte, ó eu tenho aqui que é exatamente o roteador que a gente vai instalar na casa do nosso cliente como é um apartamento de um pouco menos de 100 metros quadrados vão ser três roteadores um no ambiente ali de cozinha, sala um outro no quarto e um no corredor é mais ou menos isso que a gente tá pensando ali pra quê? pra manter a conectividade e a rede muito estável o que que se esses indivíduos aqui eles permitem que aconteça? ele vai entender por exemplo se você tiver com o seu celular só você entender de fato se você tiver com o seu celular na sala e você for para o quarto você não vai precisar mudar a sua rede no seu celular pra se conectar com a rede do quarto porque o sinal tá baixo não ele na verdade faz a conexão do seu aparelho com o dispositivo que tem mais qualidade de conexão pra você tudo bem? agora imagina a importância de você ter uma rede bem estruturada com os dispositivos bem conectados ali da parte de casa inteligente eu tô falando o seguinte que se eu mantenho a uniformidade na rede na casa no escritório do meu cliente eu consigo garantir que a minha comunicação entre os dispositivos de casa inteligente seja interruptor relés e assim por diante né eles se transformam eles sejam de uma uniformidade muito maior e isso permite com que eu não tenha reclamações do cliente quando ele na verdade vai utilizar a casa inteligente e aí ele não fala mas não tá funcionando aqui eu dou o comando aqui no aplicativo e a persena não abaixa eu tô dando o comando aqui no aplicativo e a luz não acende tá dando erro de conexão então eu garanto que eu tenho uma rede estável e com alta qualidade dentro do ambiente do meu cliente tudo bem? então ter o cuidado né ser criterioso na hora de você enxergar a parte de rede dentro do seu projeto de casa inteligente é algo que é inquestionável você tem que fazer isso beleza? então eu queria dar o último recado aqui pra você é o seguinte você sabe que muitas vezes nós colocamos aqui pra você que existe uma oportunidade que é poder vender a parte de casa inteligente pros seus clientes e também pros ex-clientes não é isso? eu vou ensinar pra você três métodos três técnicas três ferramentas de como ter mais resultado com a mesma quantidade de clientes mesmo sem ter que prospectar novos clientes ou seja com a mesma quantidade de clientes então ter mais resultado como é que isso vai funcionar? você vai bom não vou explicar aqui porque esse vídeo ficaria muito longo mas eu vou fazer uma aula ao vivo gratuita explicando como fazer isso e uma das coisas que eu vou mostrar é como vender a parte de automação residencial para os seus ex-clientes eu vou te dar o passo a passo de como fazer isso então na descrição e também no primeiro comentário fixado tem um link pra que você possa se inscrever gratuitamente pra esse nosso evento tudo bem? bom tô te esperando lá e não perca porque não vai ficar gravada essa aula até lá e não perca